Fala gente, boa noite. Já estou começando esta live e é claro que eu estou aqui na Dona Ótica, no Shopping Parque Mauneário. Mas com essa imagem, para que vocês tenham uma ideia, que aqui tem muitas, muitas promoções e esta é a primeira que eu quero falar para você, a promoção par ideal. Vocês já estão vendo aí, armação mais a lente, armação mais a lente multifocal em R$10,39 sem juros. E tem mais uma outra promoção bem ao lado, que é esta aqui, armação mais a lente visão simples em R$10,19,90 sem juros. Só mesmo aqui, na Dona Ótica. E aqui é a Tau Fátima. Oi gente, só para explicar. Esta promoção de armação mais lentes multifocal é a partir de R$10,39. Quer dizer, você consegue ter um óculos multifocal. Para quem não sabe, é aquele óculos que você enxerga de longe e meia distância e perto. Perfeito. Por isso ele se chama multifocal. A partir de R$10,39 você consegue obter um óculos multifocal aqui na Dona Ótica. Maravilhoso. Aí você só tem um grau de longe ou de perto. A partir de R$10,19,90, R$199,00. Você tem armação mais lentes para perto ou para longe. Se a gente contar, você nem acredita. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar. É verdade, é verdade. Aí você fala, mas é qualquer óculos? Não, gente. São óculos com qualidade. Muitos da coleção Dona Collection são lindos, tá? E tem também, se você quiser, os outros de grife. Mas que estão nos preços maravilhosos. Olha, toda a coleção Vogue. Um óculos mais bonito que o outro. Você que é mulher de bom gosto, sabe o que é um Vogue. Coleção Pierre Cardin. Óculos masculinos e femininos. Olha isso. Lindos. Um mais bonito que o outro. Lindo. É muito bonito, gente. Aí você quer um óculos mais sofisticado? Sim. Olha essa coleção Swarovski. É a cara da riqueza. Fantástico. Sabe aquele de milionário? Vou ali buscar meu yacht? Fantástico. É um Swarovski como esse. Tem armações de solares e pra grau. Pra receituário. Olha que bacana. Aqui, hein? Aqui, coleção Persol. Você, homem, que viaja, sabe o que é um Persol. Nos Estados Unidos é o óculos mais usado. É o do momento. Depois do Ray-Ban. Ok. São lindos, são polarizados, são maravilhosos. Toda a coleção Emporia Armani também. Perfeito. Um óculos mais bonito que o outro. Olha isso. E a coleção Skadar, também mulher bonita, de bombosco, sabe o que é um Skadar. Fantástico. Olha aqui em cima. Aqui, olha, a linha Rikman, da Ana Rikman. Gente, esses óculos são um sucesso. Vende muito, porque são muito bonitos, diferentes, arrojados. A Ana Rikman acertou nessa coleção. Até o estojo é lindo. É verdade. Fala a verdade. Aqui em cima. Aqui é a coleção Fendi. O próprio nome já diz, né? Olha só. Se você quer algo diferente, quem conhece as roupas, as bolsas da Fendi, sabe que são óculos diferenciados. Olha essa, Ana. E você não vai encontrar outra pessoa com o mesmo óculos, entendeu? Porque eles são muito diferentes. Você vai fazer a diferença realmente usando um óculos Fendi. Fantástico. São fantásticos os óculos. São. Aqui nós temos mais exemplos. Tem Prada. Tem Prada. Toda coleção também da Traction. Nós só temos exclusividades dessa linha Traction. Maravilha. Os modelos são super diferenciados. Aquele vermelhinho ali, eu fiz um pra mim. Esse aqui, ó. É. Olha aí, ó. Lindo, 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 lindo. Raiban. Raiban. Esse, né? Ele fala por si só. Verdade. Porque Raiban, um dos óculos mais vendidos no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, onde foi feito aquele aviador, né? Verdade. E ficou até hoje com... Mas só que hoje eles têm uma gama enorme de modelos. Muito, muito. De lentes e o espelhado que tá super em alta, né? Olha lá. Tá super em alta o espelhado. Olha só esses óculos, gente. Então, se você não tem um Raiban, você tem que ter. Mas o original, gente. É isso mesmo. Porque tem que ter proteção VA ou VB. Exatamente isso. Se não, não faz sentido você estar de óculos escuros. Porque ele não vai te proteger. É verdade. Aqui. Carolina Herrera. Toda linha Diesel também. Olha isso. Esse é pra um público jovem. Bonito, hein? Né? Arrojado, bacana. Aqui tem mais também. Tem mais, gente. Coleção Mark Jacobs. Olha só, gente. E vocês... São óculos, olha. Dá pra uma olhada. Aquele ali com uma renda, olha. O outro de baixo, em oncinha. Gente, olha aquele ali de gatinho, dourado. Olha aqui. Fala. Você, mulher, que gosta, fala. Eu posso. Tem que ter um Mark Jacobs. Cresce na tela aí pra vocês. Gente também. A coleção Oakley. Oakley. São lindos. Faz um sucesso entre os esportistas. Verdade. E os que não são também, né? Todo mundo adora. Todo mundo adora. Todo mundo adora. Lente de contato. A partir de R$70,00, você pode obter a sua lente de contato. Como é fácil, hein? Muito bom. Tem as coloridas, que mudam a cor dos seus olhos. E tem por grau também, tá? Então, bom. Tô do lado aqui, nesse lado do cadáver trigo. Olha, coleção TJP. Que são óculos de madeira. Olha só. Lindo. Legal, hein? A coleção Police, que o Neymar é o garoto propaganda. Opa! Se você viu hoje, ele chegando lá de cadeira de rodas, ele tava com Police. Com certeza. E essa daqui é a coleção. Mais um pouco da coleção Police. E aqui, ó. Toda a coleção Dona Collection. Que são lindos. Tem óculos infantis, masculinos, femininos, solares. E são maravilhosos. A partir de R$90,00. Tem uma armação bonita como essa. Tá muito fácil pra você ter um óculos bacana. Ali atrás, toda a coleção Tommy Hilfinger. Que são óculos assim, com qualidade, marca e por um preço, gente, maravilhoso. Um óculos de som como esse, R$10,39. Muito fácil. Muito barato, né? Ou seja, vem aqui, Fátima, deixa eu só encerrar aqui com você aqui dentro. Pra falar pras pessoas que acompanham as nossas lives, que na Dona Ótica tem tanta coisa. A vitrine tá maravilhosa. Tá maravilhosa, né? E assim, a gente sempre vê na Dona Ótica, tem muitas novidades, tem muitas promoções. Facilita pagamento, que é muito bom. Dez vezes sem juros, preço pequenininho, cobrimos orçamento. E só? Você só não compra o óculos da Dona Ótica se não quiser. Agora, se não quer comprar o óculos agora, vem aqui tomar um café e conhecer toda a variedade que nós temos aqui na Dona Ótica. Olha, é impressionante a quantidade de óculos que tem aqui. E outra, a Dona Ótica tem aqui no Shopping Parque Balneário, Piso Terra. Shopping Parque Balneário, Piso Terra, primeira entrada de quem vem da praia, não tem o que errar. Tem na Praça Independência, Coração de Santos, na Praia Grande, lá no Beatrix Boulevard, em frente à Praça das Cabeças, que todo mundo conhece. A loja é linda, isso mesmo. E em Mongaguá, no Shopping Mongaguá, ali do ladinho da feirinha de Mongaguá, não tem o que errar. É fácil, é só vir pra cá, você vai amar. Tem muitas opções pra todo mundo, não importa qual tipo de pessoa que você quer, aqui você vai encontrar e ó, muito mais acessível do que você pensa. Exatamente. Tô te esperando, vem tomar um café comigo. Aproveite as promoções, porque sempre tem promoções pra você. Já falamos no início do filme, né? É. Aqui na Dona Ótica. Promoção, preço pequeno, é aqui. Obrigado, Fátima. Obrigada a eu. Dona Ótica. Bem-vindo.